Olá pra você que acompanha a gente aqui no canal Kátia Haranaka, tudo bem? Olha, mais uma vez a gente trazendo aqui pra você temas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre fome. Você sabe por que você sente fome? E come e aquela fome não passa? Fica ligadinho aí, depois da vinheta a doutora Kátia vai contar tudo pra você. Olá! Falei pra você que a gente voltava? Então, tem sentido aquela fome que não passa? Come, come, come e continua com fome? Olha quem vai contar pra gente o que está acontecendo com você. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Sibeli? Tudo bom, gente? Olha, de novo aqui, graças a Deus. Doutora, por que essa fome que não passa nunca? O que a gente faz de errado? Nós fazemos muita coisa de errado, né? Eu sempre prezo pelo... Quando você entende o que você está fazendo, você muda. Só a forma de aprender o que está acontecendo é que faz com que a gente mude a nossa rotina, mude o nosso percurso. Então, o corpo, ele interpreta, ele diz algo. O ser humano interpreta de outra forma, né? Então, nós precisamos entender que quando o corpo diz fome, gente, ele diz, primeiro, sede. O centro da sede no cérebro e o centro da fome, eles são paralelos, eles são assim, um grudadinho no outro. Por isso que muitas vezes a gente acha que está cheio de fome, mas não, nós estamos cheios de sede. Então, para o corpo disser para você assim, olha, eu tenho sede, é porque ele está no sistema de desidratação há muito tempo. Mas a gente confunde sede com fome. Exatamente por isso. Então, eu não bebi a água e eu fico com aquela sensação, ai, eu estou com fome. E você vai lá, come uma balinha, você come um bolinho, você come um biscoitinho, né? Quer dizer, está errado, gente, porque primeira coisa, quando você tem fome, tome um copo d'água. Esse copo aqui tem 400 ml. Então, é legal, vire seus 400 ml d'água, tome a sua água. De uma vez? De uma vez. 400 ml de uma vez. Glú, 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 glú. Não é assim para ficar tomando de golinho e deixar a água parar na boca. Quando você toma um golinho e deixa a água parar na boca, essa água esquenta. E você diz, ah, mas eu não gosto de água. Todo mundo gosta de água, porque a água que está dentro da célula é exatamente essa água que está no copo. O nosso trabalho é engolir. E engolir tranquilamente. Respira, né? Depois de respirar, você fala, agora eu vou beber água. Porque não dá para respirar e beber água ao mesmo tempo, gente. É um ou outro. Tá? Tenho fome. Beba seus 400 ml d'água, ok? Como uma fruta. Por exemplo, ah, eu vou almoçar. Sim. Eu vou sair daqui, eu vou para o restaurante, vou no self-service, vou aqui na nossa cozinha comer o nosso almoço. O que eu faço? Eu faço regradamente, gente. Isso é disciplina. Disciplina é respeito e fazer as coisas da mesma forma. Da mesma forma que a gente tem disciplina em uma cirurgia, é o ato de comer. Então, eu vou almoçar. Bebi meus 400 ml de água. Como uma fruta. Normalmente, eu tenho aqui uma banana. Banana, eu acho mais fácil de mastigar. Ah, e banana é uma delícia, né? É, independente de ser delícia ou não. E é fácil. É fácil, exatamente. Então, assim, não vamos perguntar se eu gosto ou não gosto. Come, gente. É bom. É tranquilo. Ninguém fica viciado numa banana, é óbvio. Por quê? Porque os alimentos de Deus, banana, fruta, legumes, grãos, verduras, eles nunca viciam. Nunca dão. Eu sinto falta de banana, sabia? Ah, é? Eu como três bananas por dia, às vezes eu como mais. Mas, Sibeli... Mas quando eu não como, eu sinto falta. Tudo bem, mas quando você está numa TPM, o que você faz? Você vai comer a banana ou você vai querer o brigadeiro? Eu como chocolate. É, porque os bichos que nós temos no intestino, eles são tão do mal, muitas vezes, que eles não dizem assim, eu vou querer o que te faz bem, eu vou querer o que te faz mal, que é o doce. Então, antes de comer o doce, gente, faça essa regra, né? A água, a fruta, depois vai lá, vamos pro nosso almoço, aí você pega um prato de mato. O que é o prato de mato? Façam isso e vocês vão ver como isso funciona muito bem. É, pega os quatro legumes, quatro verduras que tenham, mistura tudo, põe num pratão, num prato grande. Certo. É, eu pego uma concha de feijão, uma concha de feijão com caldo, com os grãos, jogo em cima desse mato. Certo. Porque o feijão é aquecido, é temperado, então ele vai aquecer, amornar um pouquinho o choque térmico das verduras e legumes, tempera esse prato de mato, o feijão tempera, lembrando sempre que o feijão, ele é rico em proteínas, rico em minerais, diferente do arroz, né? O arroz, ele é muito pobre. O arroz é um carboidrato simples que vai virar açúcar dentro da sua corrente sanguínea e num passo. O feijão não. O feijão vai te enriquecer de proteínas e minerais. Proteína vegetal e rica em minerais. Ferro principalmente, ok? Aí eu coloco o quê? Um omelete, um frango, um peixe, uma carne do lado nesse prato de mato e como, né? Como que o meu corpo disse? Porque o meu corpo pediu vitaminas, minerais, aminoácidos, fibras. Quando eu como mato, obrigatoriamente, se você contar, você vai estar mastigando no mínimo trinta e uma vez. Não dá pra engolir o mato. De uma vez? Não, sem mastigar. Agora, se você comer uma lasanha, uma panqueca, um arroz, você vai engolir isso, assim, três mastigadas e acabou. E essa dieta, essa alimentação, ela vai me ajudar na perda de peso? Por exemplo, eu tô com sobrepeso. Eu não costumo comer muito, mas quando eu como, eu como porcaria. Então, se eu adotar essa dieta, tomar água, os três litros que você recomenda diariamente, comer as três frutas, antes da minha primeira, antes da segunda refeição, o almoço, os 400 ml de água, mais o prato de mato e o feijão, isso vai me ajudar na perda de peso também? Com certeza, gente. As pessoas, nós somos acima do peso porque nós não entendemos o que o corpo diz. Então, quer dizer, eu tenho fome, mas eu tenho sede, então eu não bebo água, porque eu não gosto d'água. Lembrando também que as pessoas que não gostam de água, significa que ela tem um baixo nível de suco gástrico. O suco gástrico, ele que dá sede no ser humano. Se ela tem um baixo nível de suco gástrico, é porque ela tá alcalinizando esse suco gástrico, que normalmente é um pH 1.92. E a gente altera o pH ácido do estômago, principalmente com as bebidas lácteas, né? O iogurte, o leite, os queijos. Então, quem é comedor desse tipo de alimento vai ter menor concentração ácida de suco e que também vai ter menos sede. O que a gente faz? Lembrando que pra fazer suco gástrico precisa de zinco. Então, a palestra anterior que a gente falou, olha, zinco 25mg quelado, magnésio 200mg quelado, selênio 100mg quelado. Eles servem muito pra gente produzir o nosso suco gástrico, pra gente produzir a substância que vai fazer toda a digestão, que vai dar sede, que vai fazer você um ser humano que, teoricamente, seria 88% água quando nasce, né? E a gente adoece porque a gente vai desidratando. Segundo o doutor Otto Warburg, que é o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1931, que descobre o que causa o câncer e descobre como curar, ele diz que o pior fator pra uma célula, pra ela se transformar numa célula maligna é a desidratação. Então, se você quer ter um câncerzinho, gente, faça isso. Deixa a sua célula bem desidratada e aproveita e enfia um pouquinho de álcool, né? Uma cerveja, um vinho dentro dela. Você vai conseguir ter o seu câncer mais cedo ou mais tarde. Então, puxa, qual raiva nós temos de Deus de sermos, assim, tão saudáveis, né? Porque a gente nasce com a bem, né? Nasce com a saúde integral, mas a gente se odeia por isso. Então, a gente começa a não beber água e a dizer que não gosta de água. O que não tem é disciplina. A vida é disciplina. A vida é respeito e autorrespeito. Então, nós perdemos o nosso conceito de por que que eu, né? O que que a divindade me dá uma vida, uma saúde e eu quero perdê-la. E aí a gente começa a correr atrás de um plano de saúde maravilhoso, top, e se esquece que, ah, não, mas eu só bebo de final de semana, eu só fico desidratada de final de semana. Gente, isso não existe. Então, a vida, ela é melhor e ela é mais fácil quando a gente tem uma disciplina conosco. Independente de qualquer coisa que aconteça, beber um copo d'água de hora em hora é do bem. Vou tomar o café da manhã, meu almoço, a janta. Faça isso antes de comer sua panqueca, seu arroz com feijão, sua lasanha. Faça a água, faça a fruta, faça o prato de mato, né? Tempere com o seu feijão. Depois desse prato de mato, que você ficou ali mastigando, conseguiu suas vitaminas minerais e aminoácidos, e aí você ainda tem fome, aí tudo bem, você vai pro seu arroz e feijão, vai comer mais um pouco, mas eu duvido que você vai ter isso, né? Que você venha a ter essa vontade. Mastigar é algo importantíssimo pro cérebro, é algo importantíssimo pra uma substância que a gente tem, um hormônio que a gente tem no estômago chamado leptina, que dá essa saciedade. Quando a gente diz assim, olha, eu não quero mais comer. E quando que você estimula isso? Quando você fornece essas substâncias que o corpo pede. Fibras, minerais, aminoácidos, que isso não tem numa lasanha, isso não tem numa comida que esteja escrito ali, rico em fibras. Parem com isso, gente. Alimentos de Deus, frutas, verduras, legumes e os grãos. Eu ainda sou carnívora, eu como a minha carne, mas comer carne também com a nobreza, né? Pequenininho, mastigando, sentindo o sabor das coisas. E aí, a gente, naturalmente, o peso, ele chega ao natural. Certo. No almoço, essa dieta, esse conjunto de alimentos. Isso. E no jantar, doutora? Eu sigo a mesma orientação ou no jantar eu faço diferente? No jantar, a gente segue uma mesma orientação assim. Tomo um copo d'água, vou jantar, bebo minha água. No meio da refeição, gente, no almoço, da janta, evite a água, viu? Eu, normalmente, quando a gente vai pro restaurante, todo mundo pede alguma coisa pra beber. Eu nunca peço nada. No máximo, eu dou uma bicada no copo de alguém, da minha filha, ali, só pra mudar o sabor. Mas não ingira líquido durante a refeição pra não dissolver o suco gássico, que vai degradar os alimentos. Então, água antes, ok, porque ela tem passagem livre pelo estômago e intestino. Então, à noite, toma o seu copo d'água, coma uma fruta, alguma coisa que dá oponência, que você tem que fazer um crack-crack na boca, né? Depois, o legal da noite, porque é onde a gente deve estimular menos a insulina, a insulina é o nosso hormônio que engorda, nosso hormônio que acaba sendo mal utilizado e leva a sua deficiência e leva diabetes. É legal uma sopa de legumes com carne, ou então uma proteína animal, né? Um omelete com legumes, ou uma carne, um frango, um peixe com legumes. Coma isso e nada mais, né? Um chá antes de dormir. Ah, tudo bem. Tudo bem? Se quiser tomar um chá, não um chá de um litro, né? Um copinho de chá. Na verdade, as crianças gostam muito, né? E no inverno, a gente gosta muito de um quentinho. Não é o chocolate quente que nós gostamos. O corpo, quando ele diz assim, tá frio e é legal um quentinho pra eu dormir, é o quentinho, é um chazinho. É um chá, eu gosto bastante de chá. Se eu sentir fome ainda após a refeição, posso comer uma banana? Deve comer uma fruta, deve tomar um chá. E aí, ok, sem problema nenhum. Mas se a noite for nobre, vocês vão perder peso naturalmente, exatamente porque nós não estimulamos a insulina. Que é um fator que, se vocês querem saber se vocês estão errando de manhã na alimentação, ou durante o dia, ou à noite, basta dosar a insulina no sangue. Você vai ver que o ideal da insulina é estar menor que oito, né? O nível oito. Só que o valor de referência no nível de sangue é de dois a trinta. Então, quer dizer, se você ficar nesse valor de referência, tá errado. O ideal é que seja menor que oito. Mas pra isso, pra conseguir isso, e é um grau de saúde e emagrecimento, é evitar carboidrato. Evitar massa, macarrão, arroz, pão, nada de lanchinho à noite. Gente, pelo amor de Deus, lanchinho à noite, vocês vão engordar e vão desenvolver a sua diabetes. E tudo isso vira açúcar, né? Mas olha, esse é o tema de um próximo vídeo. Fique ligado na gente, tá bem? Doutora, eu agradeço muito a sua... Me receber mais uma vez aqui na clínica pra gente levar saúde, bem-estar e qualidade de vida pra você. Então, eu vou te falar. A gente precisa da sua ajuda pra levar esse canal adiante, né? A gente quer espalhar o bem por aí e levar o máximo de informação pras pessoas. Se inscreva no canal, clique no sininho, nos acompanhe nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo. Doutora, agradeço mais uma vez. Obrigada, gente. Até breve.